Reflita comigo, você não achou no mínimo estranho que toda a comoção nacional envolvendo o Agenor e a Capivara e que trouxe a verdadeira Capivara da Luisa Mel até então tida como uma santa dos animais, uma protetora dos animais e que deixou as pessoas estarecidas, sendo tema de rodinhas, só se falava disso na internet, não foi parar aí, foi devidamente abafado na grande imprensa e pelos grandes influenciadores digitais? A razão desse silêncio todo, desses que passaram anos recomendando a Luisa Mel, atestando a idoneidade dela e dizendo para você, doa para ela que ela é gente boa, talvez esteja numa denúncia feita aqui pelo Esdras Andrade, um outro polêmico da causa animal que costuma utilizar animais em estados deploráveis para pedir doações na internet e que resolveu abrir o jogo para uma de suas fãs. Segundo o Esdras, desabafa para uma de suas seguidoras que pediu que ele procurasse o tal do Carlinhos Maia para divulgar o seu trabalho e assim conseguir maior exposição, mais seguidores e consequentemente mais doações para cuidar dos animais, o Esdras abriu o jogo e contou que ele pagou, teria pago 70 mil reais. Veja bem, vocês que estão vendo eles pedirem 1, 2, 10 reais, comprar e fina, o Esdras alega ter pago 70 mil reais para o Carlinhos divulgá-lo nos seus stories. É, você vê ele divulgando esses projetos sociais, achando bonitinho, segundo o Esdras Andrade informa, ele teria cobrado por isso, inclusive ele reclama que nem entregou o serviço. Agora, se ele cobrou 70 mil reais para uns stories desses, imagina então quanto supostamente o Carlinhos pode ter cobrado para ir em um helicóptero luxuoso fazer uma visitinha na Luísa Mel e gravar um vídeo de quase 20 minutos. Gente, eu estou aqui com a Luísa, eu estou muito, muito emocionada, feliz de estar te recebendo até aqui, para mim um grande sonho. Não, de verdade, sonho para mim, porque você, como eu estava dizendo ali, você virou um... Você é algo muito importante hoje nesse país, você sabe disso e não é rasgando seda... Olá, eu gosto de dinheiro! E pode apadrinhar também, né? Não, mas o importante é as pessoas apadrinharem também, além de não só adotar. Quem não pode adotar, apadrinha. Porque é uma forma de adoção de longe, né, com amor, né? Legal. E é caro? Olha, tem de todos os valores, né? A gente tem animais que tem coisas especiais, que é um valor mais alto, mas normalmente tem alguns de 100 até mil, entendeu? Tá, então eu, no final, no final eu deixo sair daqui para as pessoas apadrinharem. Fechou? Nem a pau, não aparece que a pessoa está dentro... Agora, para e pense, você que apadrinhou um desses animais que não é de graça, como eles dizem que tem vários pacotinhos para você ser padrinho, será que esse dinheiro vai todo integralmente para os animais? Ou será que só nesse caso o Carlinhos resolveu fazer de graça? E será que o dono do helicóptero também levou o Carlinhos para ir para cima e para baixo de graça? Será que toda essa indústria da doação é movida única e exclusivamente para fazer o dinheiro que você acredita estar dando para chegar no bem-estar do animal? Corra única e exclusivamente para esse bem-estar? Ou está financiando toda essa rede, essa estrutura de marketing que envolve influenciadores digitais, envolve grandes meios de comunicação? Porque você pode fazer uma consulta aí para a Luís Amel, agora tem um pouco menos, mas até então, se você consultasse, por exemplo, um caso como o da Borzói, você só via o ponto de vista da Luís Amel em praticamente todos os sites. Se você procurar agora Luís Amel, caso Borzói, você vai ver que tem várias matérias antigas e é praticamente o mesmo texto no padrão copia e cola pelas redações desses grandes jornais. E aí você para e pensa que é por isso que talvez a gente tenha passado tanto tempo para descobrir a verdadeira capivara da Luís Amel, a verdadeira capivara do Felipe Beccari e de tantos outros que aparecem aí como super-heróis dos animais e depois frustram as nossas expectativas, fazendo com que a gente fique até, de certa maneira, desesperançado sobre essa luta tão digna que é a dos animais e que tem tantas milhares de pessoas que sacrificam às vezes do seu prato para ver um animalzinho ter o que comer. E você, qual a sua opinião a respeito desses influencers, da Luís Amel, da grande mídia a respeito de toda essa estrutura, dessa verdadeira indústria da doação da causa animal? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos continuar desmascarando essa gente.